E aí pessoal, ligado aqui no canal da Curta, eu sou o Mano Lipão e hoje estamos aqui no The Crew 2. Gente, olha como que eu sou brabo na moto, ó. Eita, moleque! E tô aqui também com o Lopeira, e aí Lopers? E aí galera, hoje eu tô sabendo que o Lipão vai me tá aqui, hein? Demais, gente, estou aqui no The Crew 2. Lopeira, deixa eu apresentar o jogo pra você. O jogo é mundo aberto, é um jogo mundo aberto da Ubisoft insano. Olha só o que eu consigo fazer com a minha moto, meu parceiro, ó. Ô, louco, não, eu tô vendo, o jogo tá lindão. Não, tá muito lindo. E melhor de tudo, eu estou aqui, ó. Que isso, cara? Eita, eu tô aqui em Nova York. E Lopeira, a gente pode ir pra Nova York, Los Angeles, Las Vegas, na Flórida. Mano, a gente pode ir pra qualquer lugar aqui dos Estados Unidos, um jogo mundo aberto. E bom, Lopers, tu tem alguns desafios pra me mandar aqui no The Crew 2, é isso? Eu tenho, eu tenho, mas isso aí é cidades reais mesmo? É tipo uma réplica das cidades? Então, Lopeira, olha só, é uma réplica real das cidades, mano. E você não cai não? O cara não cai na moto, né? Tem círculo de segurança, isso aí? Então, se tu for habilidoso igual o Mano Lipão aqui, ó, solta até nitro da moto, ó, um nitrinho ali, ó. Ô, louco! E bom, gente, The Crew é um jogo mundo aberto, a gente pode escolher barco, só que, ó, moto e também avião. Olha isso, Lopers. Avião. Nossa, isso é tipo um morfo, o veículo já aparece aí, muito lindo. Sim, ele já aparece aqui, a gente pode lançar loop, olha só, fazer várias coisas. Não, 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 mas calma aí que eu quero ver se você sabe cumprir meus desafios, pra ver se é bom mesmo. Tá, manda aí o primeiro desafio então, Lopeira. Eu quero ver, Lipão, você andando de moto por 30 segundos, pelo menos, mas assim, ó, no grau, empinando. Grau, empinando? Eu sou o Lipão do grau, velho. Receba. Ó, eu vou fazer o seguinte, Lopeira, eu vou fazer o seguinte, ó, 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 eu vou vir aqui. O cara vai morfar no meio do... Três! Que é isso? Trinta segundos dando grau de moto, Lopeira. Três, dois, um, e... Vai. Calma, calma, calma. O cara não durou meio de segundo. Calma, trinta segundos? Trinta segundos, vai, cadê o Lipones? Vai. Vai, conta aí, conta aí, Lopeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Calma, eu vou conseguir. Ô, produção, coloca um cronômetro na tela aí. Ó, o cara é bravo, esqueça tudo. Vai, tem que controlar. Ah, você tem que ir controlando. Olha a mãozinha dele ali, ó, ele tá só acelerando. Vrum, 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 vrum. Cuidado dos pedestres, hein, Lippon? Isso aí não é muito... Olha, gente. Olha, gente. Se vocês pilotarem a moto igual... Opa, não caiu, hein? Opa, foi quase, hein? O asfalto quase conversou com a moto, hein? Ó, já foi, ó. 500 metros. 500, vai. Chega em mil metros, hein? Quero ver se o cara é bravo mesmo. Ah! Ah, chegou em 700. Não foi 30 segundos, Lopeira? Eu acho que foi, eu acho que foi. Primeiro desafio, então, concluí. Ó, olha aqui, rapaziada. Temos aqui, ó, os hipercarros. Lopeira, olha só o tanto de carro insano que eu tenho aqui no The Crew, mano. Olha esse. Parece o do Lippon na vida real. É, parece o meu, né? Cadê o Mustangão? Então, tu quer que eu pegue o Mustangão que eu tenho na vida real aqui dentro do The Crew? Tem, você tem? Tá, qual que é o próximo desafio que tu vai me dar, Lopeira? Próximo desafio, então, Lippon. Eu quero ver você ganhando uma corrida. Mas tem que ser com o seu Mustangão. O meu Mustangão da vida real aqui no The Crew? É, se tem... Nossa, é só o Mustangão, ó. E aqui tá o meu Mustangão da vida real no The Crew 2. Vou dar start nele. Esse é bonito, hein? Vai. Ó, ia ser até fogo de escape, mano. Sentiu a pressão? Nossa, eu quero ver essa pressão numa corrida, rapaz. Olha, mano, olha isso daqui, pessoal. O realismo. Eu tunei ele, tá, pessoal? Daquela pequena tunada. Tá vendo que o escapamento dele tá com ponteira de titânio? Eu ia falar Lucão, mano. Lopeira. Tô vendo, mas isso muda alguma coisa? Então, muda, né? Que tá tunado, tá muito mais forte. Qual que é a velocidade máxima que tu acha que eu pego com ele? É... 380 km. 380 é teu palpite? Não sei. Eu não sei se isso é muito ou não, porque é muita velocidade. É muito, mano. 380 é tipo quase... Trezentinho, trezentinho, vai. Tá. Vamos lá, então, fazer um teste de velocidade com ele. Tá, Lopeira. Você falou que eu pego quanto? 380? 380. Ó, o cara já tá em 300. Não, esqueça tudo. Só que nem começou o teste de velocidade ainda. Eu vou ir ali no fundo. Não, eu vou ali no fundo fazer a volta. E vou... E daqui pra lá, mano. Eu vou voltar. Bom, você falou, ó. 380, né? Nossa. Oi, primeira visão. O que é isso? Olha dentro do carro. Nossa. Ó. Tá muito ator. Cuidado de bater o carro aí, hein? Não, aqui, ó. Que isso? Caralho, tá batendo os postes. Ó. 360. Vamos ver se você vai acertar, Lopeira. Solta o nitro. Solta o nitro. Ih, chegou, hein? 389. Ai. Ai. É, eu acho que... Que deu ruim com ele. O carro do Lipão já vai ter que ir pra mecânica. Tá. O Lopers aí, ó. Conseguiu acertar o desafio. Nossa, foi no time, hein? Foi bem pertinho. Mas, Lipão, já vi que esse carro é rápido. Mas agora eu quero ver tu vencer numa corrida com o Mustangão. Desafio aceito. Tá começando aqui. A gente vai correr contra outros carros aí. Bem fortes também, ó. Um Dodge. Audi TT ali, ó. Nissan GTR. Rapaz, acelera esse carrinho de pipoca. Isso aí, não. Você não vai ganhar isso, não, hein? Eu sou mais rápido do que esse trem bala que tá aqui do meu lado, meu parceiro. Que isso, cara? Já tá aí primeiro. Forte. Já tô. Já tô na primeira posição. E, ó. O Mustangão é tração traseira. O negócio aqui, ó. Ele distraciona mesmo. Ele arranca. Ele arranca. E mesmo no capista molhado, ó como que a gente tá bala. Estabilidade check. É, check demais. Bora, galera. Eu tô feliz porque hoje eu tô jogando The Crew 2. Aqui no canal da Curta, que tem muitos vídeos com muitos youtubers. E a convite da Curta, hoje fui desafiado a jogar The Crew 2 com o Lopeira. Olha que coisa boa aí, mano. Eu fui desafiado de complicar a vida no Lipão, no The Crew, rapaz. É. Tu ainda não tinha jogado, né, o Lopeira? Não, não. Eu não. Mas agora é bonito demais. Olha aí, dá até o reflexo. Pode vir. Pode vir. O que é isso? O cara tá aqui. Pode vir. Pode vir. Pode vir. O cara tá abusando. Ele vai ficar em último. Porque os últimos são os primeiros. Olha o nitrão verde aqui, ó. Nossa, esse nitrão é massa, hein. Eu vou passar a Ferrari, ó. Vem com o pai. Tá em segundo. Ih, o cara vai chegar em segundo. Oh, não. Vou nada. Vou chegar, ó. Lipones pra nitones já tá como, ó. Nossa. Tentei mandar um drift aqui. Ó, eu acho que foi um... Ó, tendo a dificuldade difícil, acho que foi um vacilo você deixando a galera passar, hein, mano. Hum, deu mole, hein. Vai ter que ir. Olha o desertão. Vai ter que tu... Nossa, quase chegou em 300 por hora, Lipão. Chegou, mano. Ó, fazendo as curvas a 200. Sai, cê da frente, cê da frente, cê da frente, cê da frente. Cai um tanque de guerra. Rapaz, será que eu vou conseguir ganhar aqui pro lado? Será que vai dar pra voltar agora pro lado? Boa! Regiê! Primeiro desafio aí, ó. Sei lá, terceiro desafio do Loppers concluído. Mas, ó, eu já vi que você aí é um cara brabo na corrida, mustangão do Lipones, não tem jeito, esqueça. Mas eu quero ver se você é bom agora no barco, na água. No barco? É óbvio, ó. Eu venho aqui e eu automaticamente mudo pro barco. Ih, mas o que? É isso que eu ia perguntar. É que os carros, pessoal, não são como as lanchas. Calma aí. Ó, Lopeira, já tô com o meu barquinho aqui na água, tá ligado? Ó, agora sim, pô. Olha isso daqui que insano. E o mundo aberto também no oceano, dá pra você andar... Mundo aberto no oceano. Bom, gente, eu quero mostrar aqui pra você que não conhece The Crew 2 ainda, tá bom? Mano, isso daqui é bizarro. Real life. O melhor jogo de corrida mundo aberto que existe, não tem como. Olha ali, o Lopeira, tá vendo aquele naviozão ali, aquele cruzeiro? Tô vendo, tô vendo. Eu vou chegar lá, ó, ó, olha como que o barco tá pulando, ó. Nossa, é tão veloz que ele tá tum, 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 só batendo nas ondas. Tum, 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 igual, ó. Tô fazendo nas ondas. Olha isso daqui, meu parceiro, que insano, ó. Dá pra entrar lá? Não, infelizmente não. Olha o barquinho que eu vou controlar, Lopeira. O verdinho, que é isso? O cara tá tipo um, ó, aqueles barquinhos de pescar tubarão. Demais. É que esse barquinho aqui, Lopeira, é um barquinho, tá ligado? Que a gente pode passar em qualquer lugar com ele. Let's go. Quero ver se esse aí você fica em primeiro, hein? Ah, é difícil de controlar. Tô sentindo que vai ser apertada essa aí, hein? É, pior que eu não sou tão profício. Olha a rampinha aqui, ó. Uou, ai, meu Deus do céu. Ih, rapaz, o cara tá em quarto de quatro. Aqui, ó, aqui, ó. Uou, fiz a mega rampa. Fiz quase, hein? Ó, e a galera de casa aí vai ter que deixar o likeão aí pra eu vencer essa corrida, hein? Deixa o like, só quem deixar o like. Cada like é cinco por hora que aumenta no barquinho do Lipão. É, tem gente que sai melhor de barco, tem gente que sai melhor de carro. Eu sou o homem dos carros aqui. Tá perto, Lipão? Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Tá na metade da pista ainda, ainda dá tranquilo. Ó, 50% de corrida. Eu acho que dá tempo ainda, Lopeira. Hum, mas não vai poder errar nada agora, hein? É, Lipão. Eu acho que dessa... Eu acho que você já pode virar à esquerda aí e curtir um dia na praia, no oceano, porque... Eu acho que dá pra curtir na praia, né? É porque, mano, meu barco não tá tunado. Vamos, Lipão, e levar ele com toda a atenção do mundo, passando por todas as águas, quebrando todas as águas. Ah, bateu. Perdi o controle do barquinho, meu irmão. Aí, Lipão, agora eu te desafio a pegar 500 por hora num carro, num arrancadão. Tu acha que eu consigo, meu parceiro? Pô, eu tô vendo que esse carro já é próprio, hein? Ele tem até um suporte ali atrás. Tem até uma rodinha pro carro não empinar, tá ligado? Porque, ó, o negócio aqui é forte. Então, ó, mais do que um desafio aceito, é um desafio cumprido. Tu acha que eu pego 500, então? O carro aí tá com um cara que não chega nem a 200, hein? Ó, ó a minha velocidade. Cadê a quilometragem? Onde tá? Ali embaixo, no canto esquerdo. 400 e 80. 490. Que isso? 400 e 500. Nossa! Consegui concluir o desafio. Ah, mas não faz curva. Easy, easy, easy. Não, eu acho que eu perdi no final. Deixa eu ver. Ai, aquela curvinha me... É, ó, velocidade máxima 570. É, eu não vi ali, mas eu não vi. Eu acho que deu certo. Já vai primeira, segunda, terceira marcha. Vai passar pra quarta. Já tá em 340, 50. Vai bater 400. Quem tá mais? E vai pronto. Vou bater quinhentão, Lupeira. Quinhentão. Ó lá o maluco lá, o objetivo lá. Nossa, o carro passou um bulto ali. Nossa senhora, meu parceiro. É muito rápido. Muito rápido. Deixa eu ver, ó. Ó, troca de marcha perfeita. O tempo do objetivo, o tempo da corrida é quase, Lupeira. Menos de um segundo. É, gente. Olha esse carro aqui que insano, ó. E o melhor de tudo aqui no The Crew é carro, Lupeira. É moto. É carro de arrancadão. É, mano. É muita coisa. Olha isso daqui, ó. O carro pega 500, velho. E o mais legal é que dá pra você usar os carros e as coisas em outros cenários e fora da corrida, né? Tudo. A gente pode ir na neve, pode ir no deserto, pode fazer muitas coisas aqui no The Crew 2. Totalmente aberto, mano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui hoje. O Mano Lipãozera e o Lupeira jogando The Crew 2 aqui, o Jogo Mundo Aberto da Ubisoft. Vou deixar mais informações do game aqui na descrição pra vocês também, tá bom? Que o jogo sempre recebe muitos updates, atualizações aí pra você se divertir demais e com seus amigos. Tamo junto, valeu, Lupeira. Tu é nóis. Fui. Valeu. Tchau, tchau.